A eleição do Romano Pontífice segue as diretrizes da Constituição Apostólica Universi Dominici Cretes, promulgada pelo Papa João Paulo II em 22 de fevereiro de 1996. O documento modificou ou, em alguns casos, confirmou as regras para o conclave. Também esclareceu durante uma série vacante quais assuntos poderiam ser tratados pelo Colégio dos Cardeais e quais assuntos estavam reservados apenas para o futuro bispo de Roma. Quando morre um Papa, o Vaticano segue um ritual específico. O Cardeal Camerlengo deve atestar a morte, tradicionalmente chamando o sumo pontífice por três vezes pelo seu nome de batismo. Não havendo resposta, então autoriza a emissão do atestado de óbito e torna o evento público pela notificação do Cardeal da Diocese de Roma. Feito isso, o Camerlengo lacra os aposentos papais. Em seguida, ordena que tanto o anel do pescador e o selo papal sejam quebrados e dá início aos preparativos para os funerais, que acontecem em nove dias consecutivos. A eleição de um novo Papa começa exatamente com a morte do seu predecessor. Nesse momento, expiram todos os cargos de chefes dos dicastérios da Curia Romana, tanto o Cardeal Secretário de Estado e os Cardeais Prefeitos e os Presidentes Acebispos, bem como os membros das congregações, tribunais eclesiásticos, conselhos, ofícios, comissões e comitês. Abre-se uma exceção para o Camerlengo da Santa Igreja Romana e para a Penitenciária Maior, que continuam a exercer atividade normalmente. Neste período, o Colégio dos Cardeais não tem poder nem jurisdição sobre os assuntos pertencentes ao sumo pontífice, que devem ser todos e exclusivamente reservados ao futuro Papa. Somente serão possíveis ações governamentais relacionadas a assuntos ordinários e inadiáveis. Duas congregações de cardeais cuidarão dos assuntos da Igreja. Uma congregação geral composta por todo o Colégio e uma congregação particular composta pelo Cardeal Camerlengo e três cardeais sorteados que se revezam a cada três dias, sempre com sorteio por lote. Nesta congregação específica, são abordados apenas assuntos de menor importância. O Papa é eleito pelo Colégio dos Cardeais Eleitores, ou seja, aqueles que não completaram os 80 anos no dia em que começa a vacância da Sé Apostólica. Os cardeais com mais de 80 anos participam apenas das reuniões preparatórias do conclave. Hoje existem 130 cardeais eleitores. A eleição deve começar no 15º dia a partir do início da vacância da Sé, portanto, 15 dias após a morte do Papa, ou em qualquer caso, no máximo em 20 dias. O local da eleição é a tradicional Capela Sistina, desde o conclave que elegeu o Papa Leão X em 1513. A eleição realiza-se por escrutínio secreto e os cardeais estão obrigados a guardar segredos sobre todos os acontecimentos referentes à eleição do Romano Pontífice, tanto durante como depois da votação. Eles estão vinculados por um juramento solene a este segredo. Além disso, durante toda a duração do conclave, os cardeais eleitores são obrigados a viver em total isolamento do exterior. Nada podem comunicar, nada podem receber. Para ser válida, a eleição deve ocorrer sempre por maioria de dois terços dos cardeais eleitores presentes. São sorteados três cardeais escrutinadores, três enfermaria. São os encarregados de recolher os votos de eventuais cardeais doentes e três auditores. Cada cardeal eleitor escreve o nome do seu favorito na cédula, secretamente ocultando a sua caligrafia, e dobra o papel em dois. Depois disso, quando chegar a sua vez, ele vai entregar a cédula na mesa dos escrutinadores perto do altar da Capela Sistina. As cédulas são colocadas em uma urna. Os escrutinadores misturam os boletins de voto, contam-os se a contagem não corresponder ao número de eleitores e é necessário fazer uma nova votação e depois leem o conteúdo em voz alta. Em seguida, são contados os votos, verificados se todo o procedimento ocorreu corretamente e as cédulas são, enfim, queimadas. Se um cardeal não obtiver os votos de dois terços dos eleitores, realiza-se imediatamente outra votação. Podem ser realizadas quatro votações todos os dias, duas pela manhã e duas à tarde. No primeiro dia do conclave, iniciando a eleição à tarde, haverá apenas uma votação. Após 34 votações sem sucesso, será realizado um segundo turno entre os dois cardeais que receberam mais votos e será sempre necessária com a maioria de dois terços dos votos. Esta é uma inovação criada por Bento XVI em 2007. O sistema do forno de ferro foi usado pela primeira vez para a eleição do Papa Pio XII em 1939. Desde então, foi utilizado mais sete vezes em 1958, Papa João XXIII, 1963, Papa Paulo VI, 1978, Papa João Paulo II, 2005, Bento XVI, 2013, Papa Francisco. Cada uma dessas datas está gravada em algarismos romanos no fogão. Juntamente com a fumaça branca, a eleição de um novo Papa é comunicada pelo toque dos sinos na Basílica de São Pedro. Qualquer outra forma de comunicação sobre o resultado do conclave papal, incluindo mensagens de texto, é proibida. Antigamente, após a constatação da eleição do novo Papa, os cardeais que se sentavam sob docéis vermelhos, puxavam uma fita fazendo com que cada docel baixasse, restando imóvel apenas o docel do cardeal eleito. O novo Papa é então instado pelo cardeal decano acerca da aceitação de sua eleição. Aceitas a vossa eleição canônica como sumo pontífice? E, tendo recebido seu consentimento, pergunta-lhe, como queres ser chamado? No momento da aceitação, o eleito torna-se imediatamente Bispo de Roma e Papa da Igreja Universal. O mesmo adquire de fato o poder pleno e supremo sobre a Igreja e pode exercê-lo a partir de então. A tradição de se usar outro nome ao alcançar o posto de líder religioso da Igreja Católica, no entanto, se iniciou justamente no começo do que viria a se tornar uma das maiores instituições do mundo. De acordo com as Escrituras, Jesus passou a chamar o apóstolo Simão Barjonas de Pedro. A escolha foi sob a alegação de que ele seria a pedra fundamental sobre a qual se ergueria a sua igreja. Depois de Pedro, porém, uma longa sucessão de papas com o nome de batismo ficou no comando da Igreja Católica, mas somente em 533 uma alteração foi feita novamente. João II optou por não usar seu nome de batismo, Mercúrio, o deus romano do comércio e dos ladrões, para homenagear o Papa João I e o apóstolo de Jesus. Além da obrigação de silêncio já mencionada, João Paulo II, na Universidade Domínica Igreja, impôs severamente, sob pena de excomunhão, a proibição de negociações, promessas de voto e de aceitar pressões de qualquer autoridade civil dentro do conclave. É então proibido de compromissos de comum acordo antes da eleição, obrigando-se a cumpri-los no caso de um deles ser elevado ao pontificado. No entanto, tais promessas seriam nulas e sem efeito. Os cardeais eleitores são convidados a não se deixarem guiar na eleição do pontífice por simpatia ou aversão, nem influenciados por fatores ou relações pessoais para com alguém, nem pressionados pela intervenção de pessoas de autoridade ou de grupo de pressão ou por sugestão dos meios de comunicação social, pela violência, pelo medo ou pela busca de popularidade. Mas tendo diante dos olhos apenas a glória de Deus e o bem da Igreja, depois de terem implorado a ajuda divina, deem o seu voto àquele que, mesmo fora do colégio cardinalício, terão julgado mais idôneos do que os demais para governar a Igreja Universal de forma fecunda e útil. Um dos momentos mais íntimos do conclave é quando o Papa eleito se retira à sacristia da Capela Sistina, conhecida como a Sala das Lágrimas, por causa das que foram derramadas nela ao longo da história pelos Papas em ser escolhidos, talvez pela emoção do momento, a tensão acumulada durante os dias do conclave ou o peso que agora terá em cima de si. Enquanto na Capela Sistina, os cardeais se preparam para lhe receber já vestido como Papa. As batinas e as outras peças de vestuário foram confeccionadas pela Alfaiataria Gamarelli, de Roma, que há muitos anos veste os Papas. Já vestido de branco, o novo pontífice voltará à Capela Sistina, onde será recebido com aplausos pelos cardeais, que um por um se aproximaram para lhe apresentar sua obediência. Depois, o primeiro cardeal dos diáconos, o protodiácono, anunciará ao povo a escolha do novo pontífice. Ele o fará seguindo a fórmula latina Abemos Papa. O novo pontífice, por sua vez, deixará a Capela Sistina e irá à Capela Paulina, distante poucos metros, para rezar perante o Santíssimo Sacramento. Assim como fez Bento XVI e outros predecessores, o novo Papa poderá descer à cripta da Basílica de São Pedro para rezar diante do túmulo do apóstolo, antes de se apresentar aos fiéis e dividir sua primeira bênção, Urbi et Orbi, a cidade de Roma e a Unida. Na memorável tarde de 16 de outubro de 1978, o cardeal protodiácono Périco e Felipe apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro e anunciou ao mundo a eleição de um novo e inesperado pontífice, cujo nome não era conhecido da maioria das pessoas, Voequiwa. João Paulo II, sabendo que não era da tradição discursar diante do povo romano, após a eleição, o fez de maneira espetacular. Abriu assim um precedente que foi repetido em 2005 por Bento XVI e em 2003 pelo Papa Francisco.